Eu boto o pau pra cima, tu cê tá com a xota Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Tenta xota, cê tá xota, cê tá xota na piroca Cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota na piroca Cê tá xota, cê tá xota na piroca Cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota Cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota Cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota Cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota Bem novinha pro caô, joga gostoso prendendo as perna É só me chamar que eu vou, então senta vai novinha Ebolando a noite inteira Toma, toma, toma crau, toma, toma a noite inteira Toma, toma, toma crau, toma vai, toma conseira Toma, toma, toma crau, toma toma a noite inteira Esse é o DJ Juan, o DJ Galar deseja Tenta, senta, 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 senta Bem novinha pro caô, joga gostoso prendendo as pernas É só me chamar que eu vou, então senta, vai novinha Ebolando a noite inteira Toma, 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 grau Toma, vai e toma canseira O louvor me morrer Toma, 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 grau Toma, 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 o honors A CIDADE NO BRASIL